Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e eu tô aqui com a doutora Mariana, figurinha carimbara aqui do canal. Hoje eu vim aqui, porque na verdade a doutora Mariana me chamou pra vir aqui, porque ela tá com um procedimento novo, que é o... É o hidraglose, a hidratação no lábio. E aí ela me chamou aqui pra gente gravar e fazer e mostrar pra vocês, e aí eu na hora até fiquei na dúvida de qual é a diferença do hidraglose pra micro pigmentação. Então a micro pigmentação labial é um procedimento pra melhorar o contorno, tá? É como se fosse também um micro agulhamento numa camada mais superficial do lábio, pra modificar a cor do lábio. Geralmente as pessoas criam um lábio muito branco, então a pessoa quer devolver a cor, mas tem que ser feito num lugar que tenha tudo esterilizado, seja de confiança, não dá pra fazer micro pigmentação labial em qualquer lugar, senão você vai ter um problema sério. E é como se fosse uma tatuagem. É como se fosse uma tatuagem. Que aí é aquele... Vai saindo aos poucos, sai bem lentamente ou às vezes demora muito ou nem sai. Tá, e o que a gente vai fazer hoje que é o... Que é o hidraglose, é uma hidratação, uma revitalização do lábio. O que a gente faz? A gente melhora a hidratação através de um bioestímulo de colágeno, devido ao micro agulhamento e isso vai renovar as células. Aí vai deixar o lábio naturalmente mais hidratado e mais nutrido. É, e é uma boa agora pro inverno, né? Pro inverno é muito boa. A minha boca aqui tá toda... Quando você começou a falar eu comecei a ver, a minha tá toda descascando. Tá descascando, ressecada. É, eu costumo usar muito o Bepantol na hora de dormir porque a minha boca ela fica muito ressecada mesmo, dá mais ar-condicionado e tal, e aí... Mas aí a gente vai fazer o seguinte, pra vocês verem o processo e a doutora vai explicando, daquele mesmo esquema dos vídeos aqui no canal, que é... Eu vou fazendo o procedimento e a doutora vai falando o que ela tá fazendo. Vamos lá? Vamos. Então, primeiro eu fiz a higienização do lábio com uma água higienizante labial. Além de acalmar, né, essa pele, tem o efeito com a clorexidina, que é um antisséptico, então assim, é uma área bem sensível, então a gente tem que usar um higienizante labial bem específico. Aham. O que que a gente fez? A gente começou a esfoliar com a manteiga esfoliante labial, que é uma manteiga específica, que é um hidratante específico pra área dos lábios, inclusive ela tem murumuru, que é um auto-hidratante da Amazônia, tá? E começa a ativar a produção de colágeno e diminuir e retirar as células mortas que estão naquele lábio, dando o aspecto de envelhecido. Ah, isso ajuda também pra quem tem aquele código de barra, aquelas coisas, ou não? Você diz no código de barra, é em cima do lábio, né? Ah, é mais em cima, né? É mais em cima. Ah, entendi. No lábio, sim. No lábio, sim. Ele vai melhorar. A intenção é essa. O que que a gente fez? A gente começou a fazer um peeling higienizante de vitamina C. O objetivo desse peeling é oxigenar essa região dos lábios. E esse negócio tem um cheiro muito bom. É, você vai começar a perceber uma reação oxigenante. Aham. E ele também tem um efeito clareador por conta da vitamina C, então uniformiza a cor do lábio. Ah, entendi. Então ele, pra quem tem os lábios manchados por algum motivo, sei lá, usou minoxidil, manchou, ele vai adiantar ou não? Não. Ele é mais efetivo pra hidratação labial e pra você reativar a cor natural dele. Se aconteceu alguma coisa que causou uma mancha no lábio, é ideal o médico avaliar pra ver se a gente consegue fazer algum procedimento que melhore essa mucosa. Ou até a micropigmentação labial. Ah, tá. Então nesse caso não vai adiantar. Nesse caso não, não adianta. Tá. Então agora a gente tá fazendo um buster de microagulhamento labial. Uhum. Ele é importante pra devolver a hidratação do lábio. Uhum. Ele tem um efeito de hidratação de até 70%. Uhum. Tem ácido hialurônico que vai melhorar também a hidratação. Então a gente vai tá fazendo essa ação controlada com esse... Com esse microagulhamento e vai tá colocando ativo diretamente nesse lábio. Então a forma dele absorver esses elementos, ele é maior do que se você colocasse sem ter feito nenhum procedimento. Entendi. Esse microagulhamento, ele é importante falar que ele é específico pra lábio. A ponteira é específica pra lábio. O milímetro da agulha também é específico pra região dos lábios. E aí qual o objetivo dessa caneta? É estimular colágeno e permear esses ativos que a gente tá colocando através do buster. É, e não dá pra sentir nada. Tanto é que eu achei até que não... Que não tava fazendo. É. Porque a região dos lábios é uma área bem sensível. Uhum. A gente não pode forçar muito, mesmo não sentindo muita coisa. Uhum. O aspecto de glóis. Uhum. É, na hora que passou esse ácido hialurônico, deu pra sentir um pouquinho a sensibilidade, mas muito pouco. Exatamente. Porque ele já tinha feito o microagulhamento, né? Então vamos lá, doutora. Qual o valor desse procedimento do hidra-glóis? Então ele varia em torno de 250 reais a 450 reais. Entendi. Depende do grau de hidratação, de tudo, da avaliação também do médico. E de quanto em quanto tempo pode fazer? Então, depende, mas assim, geralmente de dois em dois meses é um período legal de tá se fazendo. Fazendo a manutenção em casa, como não me quer. Uhum. E aí qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer, contanto que não tem alergia ou hipersensibilidade à fórmula. Que aí no dia eu vou explicando direitinho. Uhum. Entendi. Com as quais as componentes. E agora em casa eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Agora você só vai hidratar mais o seu lábio e proteger. Com o Bepantol mesmo, né? Com o Bepantol. Ou manteiga de cacau. Ou é, é um hidratante específico. Eu prefiro o Bepantol. Acho que é melhor do que manteiga. Engraçado, manteiga de cacau em mim, às vezes dá a sensação de queimação. É engraçado, mas o Bepantol não. Ele meio que acalma e é mais tranquilo. E aí o bom que fazendo de tempo em tempo vai estar sempre com os lábios... Vai estar sempre com os lábios hidratados e com uma hidratação e um vício. Com o aspecto mais saudável, né? Com o aspecto mais saudável. É, e é bom que assim, é... Pra quem às vezes quer que a boca fique um pouco mais vermelha, né? Fique um pouco mais com cor de saudável, pode ser uma boa opção. É bacana, sim. Diferente, não é uma pigmentação, mas devolve o brilho dos lábios hidratados. É, porque a micropigmentação, no caso, a pessoa vai escolher a cor ali um pouco mais escura, um pouco mais clara. Essa não, vai puxar a cor natural da boca. Exatamente. Então, sei lá, se a pessoa já tem naturalmente uma boca um pouco mais escura, dessa forma não vai ficar vermelha, né? Não, não. Aí tem que ser o micropigmentação. Exatamente. Então é isso, ó. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Eu vou deixar o arroba da doutora aqui do Instagram dela. Se ficar mais alguma dúvida, vocês podem ir lá no Instagram dela ou deixe aqui nos comentários. É melhor ir lá no Instagram dela que ela já vai responder direto. E aí eu vou deixar o endereço também da clínica, todos os contatos da doutora Mariana aqui na descrição do vídeo. Pode ir ali, pode clicar, entre em contato com ela pra saber, de repente, sei lá, no seu caso, se você quer fazer algum outro tipo de tratamento que eu já mostrei aqui no canal com a doutora, harmonização... Ih, foi um monte de coisa, né? Se eu for listar aqui... Gente, já fiz muita coisa com a doutora, então, enfim, vou deixar aqui no card os vídeos dos tratamentos que eu já fiz com a doutora, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!